A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chai, HOPE, NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CLOS Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ihhehheh. Aeba, você não está em um lado. Aeba, aeba te. Aeba, aeba, eu não... No meu filho. Ah, eu não acho que Deus. E aeba, eu não vou. 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 Ah, eu não vou. Eu acho que não vou terminar tudo bem. Eu estou fazendo tudo bem. Você pode me ajudar vocês. Eu vou evacuar nos anos antes e não começa. Eu não posso seguir agora. Eu estou. Eu estou feliz agora com vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não.